Pensa numa pessoa que está perdida no meio da sujeira, gente. A única coisa que eu consegui fazer, eu lavei toda essa caixa de isopor, coloquei blocos de gelo, né, que eu trouxe agora e coloquei as coisas de volta, né? O resto eu não consegui mexer, ó, a paredinha começou a secar já, a primeira fiada, né? E, gente, o que eu vou fazer? Olha isso aqui, olha essa toalha, eu vou tentar limpar, o Xande falou que amanhã ele não vai ligar a maquita, então eu posso começar a limpar, olha só o fio, a mangueirinha do purificador, tá tudo, ó, até o meu pendurador aqui, ó, tá com terra, ó, ó a maquita, ó, o poder da maquita. Olha só essa imagem, olha essa imagem, ó, meu Deus, mas é isso aí, né, gente? Bora limpar, agora são quase três da tarde, hoje eu almocei já era uma e meia, porque acabou atrasando, né, não tinha nem como eu fazer comida, nada, eu fiz frango assado, coxa e sobrecoxa e foi o que a gente almoçou. Então é isso, vamos começar a limpar isso aqui, ó, eu fiz uma água aqui, só água com detergente, não coloquei mais nada e eu vou limpando as coisas e depois, por último, eu vou dar uma limpadinha no chão. Não é a limpeza definitiva, porque vai cair muita poeira ainda, né? Gente, por aqui tá rendendo as coisas, aquele óculos ali é pra segurança, que o Xande tava usando, mas eu tirei aquele balcão dali, tirei o excesso de terra, eu tô juntando tudo aqui dentro, aí amanhã eu venho em capazinha e pego, é muito mais fácil, porque não tem como limpar de uma vez o chão, porque eu tenho que ir limpando os móveis e aí eu juntando ali fica mais fácil. Aí, ó, eu usei o aspirador pra limpar a frestinha ali, coloquei aquele balcãozinho provisório, só pra ficar o meu purificador, né? Ainda bem que eu tenho esse purificador, porque como eu tô sem geladeira, a gente tá tomando água bem geladinha, porque ele é uma geladeirinha, né, na verdade. Então eu tô usando o aspirador pra tirar assim de cantinhos que eu não consigo, já que eu não vou poder jogar água, porque aqui só depois que tiver tudo pronto e bem seco, pra eu poder jogar água nesse chão. Então tá assim, ó, aqui tá essa bagunça, aqui, ali tem forma, ó, que eu assei o frango, eu tenho que limpar lá o tanque pra poder lavar, tem umas louças sujas aqui, ó. Aqui eu coloquei o balcão, tá vendo? Vai ficar os dois juntinhos assim, olha que diferença, gente, olha esse preto, preto preto, ai que delícia, tava tudo marrom. Aí eu já limpei, agora eu vou passar mais um paninho e eu tô limpando as coisas pra colocar aqui. É aquela limpeza provisória só pra gente poder viver, né, porque não tem nem como viver aqui dentro. Então eu vou fazer isso, depois que o Xande terminar tudo, aí eu faço outra limpeza, ok? 4 e 46 da tarde, gente, olha isso, meu fogão limpinho, ó, limpinho, vou fazer um café agora, mas ó, quanta coisa tem pra limpar, ó, ó a poeira, ó o fio aqui, ó, tá vendo? Eu tô enrolando porque eu não sei como que eu vou limpar isso aqui, porque eu não posso jogar água, né, mas eu limpei aqui, limpei bem esse purificador também, aqui, ó, eu limpei, tá tudo limpinho, ó, tá até brilhando, lavei todas essas peças, aqui eu esfreguei, aqui, ó, eu tirei, lavei e já limpei aqui também, tá tudo limpinho, ó, aqui dentro, aqui também tá limpinho, ó, tudo ok, limpei aqui também, e agora eu vou fazer um café pra gente, e tá lá, ó, gente, o cantinho que eu organizei por enquanto. 6 e 39, gente, é, acabou chegando gente aqui em casa, aí eu fiz um cafezinho pra tomar, ó, ali a loucinha suja, aqui já é louça limpa. Aqui, eu aproveitei e já limpei em cima do armário, e eu troquei o jornal, ó, eu tô jogando tudo ali, ó, tá vendo o jornal ali? Eu forro com o jornal, ó, não dá nem pra ver. E aí, quando suja, eu tiro o jornal, passo um paninho e coloco o outro jornal. Então, ali já tá limpinho, aqui por dentro eu limpei tudo também, por fora, aquela parte do purificador, já limpei tudo, o meu fogão eu lavei, ó, ali é que eu fiz café, eu tenho que lavar. Então, o que falta eu limpar é esse armário aqui, ó, que tá bem empoeirado. Esse aqui, gente, olha só, ó, ó, esse aqui tá bem empoeirado, então falta limpar esse aqui, e depois o chão, né? E a bagunça continua, né, gente, mas já tá bem adiantado, é que são coisas que demoram, eu fui estender roupa, aí eu fui recolher roupa agora, o órgão tá tampado pra não ir pó pra lá, né? E, assim, tá fluindo, pelo menos ali tá tudo limpinho, né? E o meu fogão também consegui lavar, aqui ficou arrumadinho o cantinho, eu comecei a mostrar pra vocês, mas tinha gente me chamando. Aqui ficou limpinho, essa panela não é minha, eu tenho que devolver, e ali tem bolo, eu lavei o liquidificador, porque encheu de pó, aqui tá tudo limpinho as coisas, tudo. Aqui atrás eu já limpei também, sabe, eu arrastei, né, porque eu mudei de lugar, limpei tudo, então tá tudo limpinho. Aí depois, é só quando eu for fazer a faxina na cozinha que eu vou mexer de novo. E aqui a mesa tá vendida, acho que a pessoa vai vir buscar hoje ou amanhã cedo, essas coisas é ali em cima do armário. Por enquanto, porque depois que eu organizar lá atrás, eu vou colocar lá, mas por enquanto eu vou deixar aqui, e agora eu vou guardar, ó, eu lavei tudo, gente, porque encheu de poeira, ó, lavei tudo, ó, tá tudo limpinho, tá até meio úmido ainda, ó, mas tinha enchido de pó. Bom, agora eu vou guardar tudo e vou passar aqui pra esse armário grandão. Quase quinze pras nove da noite e pensa numa pessoa cansadérrima. A loucinha do café eu lavei, ó, tá nessa forma aqui, vou deixar aqui em cima mesmo, porque a gente tá usando sempre, né, e o meu sabão também eu vou deixar aqui, porque se eu deixar lá fora, é perigoso estragar, né, o meu tapoer. E aí, gente, eu dei uma limpadinha no chão, eu esfreguei tudo esse armário, limpei já por dentro dele também, limpei o forno, o micro-ondas, tudo, ó, a minha panificadora, a minha chaleira, a fritadeira elétrica, tá tudo lavadinho, limpei por dentro, organizei também. Ali a tinta já tá usando a moretinha. Meu fogão, como vocês viram, está limpinho, coloquei meu pano pra lavar, passei um pano nesse azulejo, claro que não é a limpeza, como eu falei, final, porque depois eu vou ter que lavar mesmo ele. Essa cortina eu vou tirar amanhã, porque eu já tô bem cansada, mas eu, ó, aspirei todinho aqui, ó, a minha janela e depois eu passei um pano bem molhado e vim enxaguando, enxaguando, passei um pano no vidro também só pra tirar o excesso e aqui tá tudo limpinho, aquelas coisas eu lavei tudo, limpei por dentro, lavei tudo os enfeites, tá tudo lavado. Aí, ó, aqui tava tudo terra, né? Eu peguei e limpei também, tá tudo limpinho, o chão tá limpinho também, a Amanda deu uma lavada no banheiro e eu passei agora um sequito no meu quarto, no quarto deles e na sala, né? E o Kaique tirou o pó da sala também, limpou os móveis. Aqui ainda tá as ferramentas do Xande, aqui tá tudo limpinho. Olha a situação que tá, as gavetas aqui, a pedra da pia tá aqui também, a outra pedra tá lá, olha só. Ainda que aqui, ó, eu varri tudinho, aquela chaleira não tá funcionando mais, por isso que tá ali, eu varri tudinho aqui, ó, e ali eu joguei o lixo ali pro cantinho, aí amanhã eu termino de juntar, mas pelo menos eu tirei aquela terra solta daqui. Olha aqui as gavetas, ó, tá tudo aqui, mas tá tudo varridinho, né? O bom era lavar, mas impossível por enquanto. Mas agora, gente, eu vou encerrar o vídeo por aqui, ó, até anoiteceu o dia inteiro em pé. Vou encerrar o vídeo por aqui, espero que vocês estejam gostando da nossa reforma, gastando o mínimo possível, né? E não esquece de avaliar o vídeo que é muito importante pra gente, dá o joinha. Quem quiser me seguir no Instagram, é arroba Primazei, um beijo para todos vocês, fiquem com Deus, que Deus abençoe todos vocês e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho